E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje vai aprender como é que eu faço o Drac para poder compartilhar arquivos ou até mesmo pastas completas Entre dois computadores que estão em uma mesma rede Vamos lá, no exemplo aqui que eu vou utilizar, como é que vai ser a situação Eu tenho esse meu computador aqui Aí do meu lado, provavelmente vocês vão estar vendo agora também Tem outro computador também, ambos desktop Mas quando você utilizar um notebook vai dar no mesmo, beleza? E eles estão conectados em uma mesma rede local Um, no meu caso esse daqui, está via cabo E o outro está via conexão Wi-Fi Mas ambos estão na mesma rede, na mesma casa E como é que eu faço, Drac? Eu vou poder colocar e criar uma pasta em um computador E o outro computador ter acesso apenas pelo conexão via local Como é que eu faço isso? Isso é muito útil para quando, digamos, ah, tem dois computadores de trabalho Eu quero compartilhar arquivos de trabalho Para não ter que toda hora passar para o pendrive, passar para o outro Ou utilizar a nuvem, ah, envia para a nuvem, tira da nuvem, entendeu? Isso aqui é um método muito legal e muito útil E eu acho que todos que trabalham com o computador têm que utilizar Então vamos lá, primeiramente, a primeira coisa que eu vou fazer é No meu caso aqui, eu vou em documentos Eu vou até dar o zoom para vocês verem aqui, ó Em documentos, no Windows Lembrando, isso aqui é no Windows 10, viu? Ambos têm que estar no mesmo sistema operacional Ou seja, ambos estão no Windows 10 E de preferência na mesma versão Ou seja, se eu estiver com o Windows 10 na versão de 2018 E outro no 2019 Talvez caia uma incompatibilidade e não dê certo, beleza? Talvez Mas vamos lá Eu vou criar uma pasta, digamos, eu vou chamar ela de pasta do Drak Pronto E nela aqui eu vou colocar algumas imagens Então eu vou pegar aqui algumas imagens rápidas de exemplos Aqui, não tem nenhuma imagem aqui Pronto, peguei uma imagem de exemplo Aí eu vou clicar em pasta do Drak Bem aqui, ó, cliquei E vou apertar Ctrl V aqui no arquivo que eu salvei Pronto, que é um arquivo do logo do Conspiração Que é o meu canal parceiro que eu faço parte Então vamos lá Eu só queria compartilhar um arquivo dessa pasta aqui Vários arquivos dessa pasta Como é que eu faço? Vamos lá Tem que seguir uma série de processos que não é tão simples Mas também não é tão complicado Primeiramente Você vai aqui numa pasta qualquer, né? Aqui no cantinho esquerdo vai ter a área Chamada rede Bem aqui no cantinho embaixo Rede Você vai clicar em rede E ao fazer isso vai aparecer essa mensagem aqui, ó Rede A descoberta da rede está desativada Os computadores e dispositivos de rede estão Não estão visíveis Ative a descoberta de rede na central de rede de compartilhamento Ok Ao fazer isso vai aparecer aqui essa mensagem Se não aparecer não tem problema É só você vir aqui Na sua rede No caso você vai com o símbolo do Wi-Fi Você clica uma vez com o símbolo do Wi-Fi Se for no símbolo da rede via cabo Você vai ter também uma vez Que vai ter configurações de rede Mas você pode clicar aqui Ou ir direto pra cá, ó Aí ativar a descoberta Mas eu vou pelo jeito mais complicado Porque a vez vai que não aparece aqui no seu, né? Então vamos lá Eu vou aqui embaixo Clica no símbolo da conexão Configurações de rede e internet Nessa área aqui que aparece essa janela O que é que você vai fazer? Eu vou na parte de opções de compartilhamento Então eu vou clicar aqui E aqui perceba, ó Aqui tá Particular, perfil atual Aí tá marcado aqui, ó Descoberta de rede E não tá ativado Eu vou ter que colocar em Ativar a descoberta Então eu vou clicar em Ativar a descoberta de rede E deixar marcado aqui, ó Tem que deixar marcado, ó Ativar a configuração automática Dispositivos conectados à rede Beleza? Além de ter Vai ter aqui também, ó Compartilhamento de arquivo e impressora Também tem que tá ativado Bem aqui Vou dar o nome pra vocês verem, ó Ativado, beleza? Beleza Agora aqui, ó Convidado ao público Você vai abrir aqui essa janelinha E também tem que tá ativado E ativado, beleza? E também tem todas as redes Bem aqui embaixo, ó Todas as redes Também tem que tá Aqui essa opção marcada, ó Usar a criptografia de 128 bits Isso é importante E além disso Vai ter esse nome aqui, ó Escolha opções de streaming de mídia Você vai clicar nela Depois vai ter aqui as opções Do nome da sua configuração de mídia No meu caso aqui tá canal conspiração Mas pode ser qualquer nome, beleza? E outra coisa Bem aqui vai ter, ó Mostrar dispositivos em Aqui tem rede local Só que no caso Você vai clicar em todas as redes Pra você ver se tem algum dispositivo Além da rede local, beleza? Então você vai marcar aqui, ó Tudo permitido Lembrando Isso aqui é pra quando você quiser Compartilhar com o computador de uma pessoa Que trabalha com você Que você pode compartilhar seus arquivos Se for com uma pessoa aqui Talvez você não queira mostrar Todos os seus arquivos Então não é bom marcar tudo, não Mas no meu caso Eu vou marcar aqui, ó O principal de todos É o desktop No caso aqui tem um link aqui Que é o nome do meu desktop, beleza? Aí tá permitido, beleza? Então cliquei em permitido Ok Pronto, foi ativado Aí só que olha só Novamente Aqui eu não marquei de novo Então tem que marcar tudo de novo, ó Beleza? É porque ou você faz isso aqui tudo Ou faz aquilo, beleza? Então no caso aqui Ativa tudo de novo Se não tiver ativado Confira, tá tudo ativado Agora sim Lá embaixo tem salvar alterações Então cliquei em salvar alterações E pronto Olha só Ao fazer isso Até eu vou atualizar aqui, ó Pronto, atualizei E já apareceu aqui, ó É... Duas opções, beleza? Só que talvez Essa parte de computador 1 Não apareça O normal é não aparecer, beleza? Então olha só Aqui vai ter, ó Desktop Se você clicar Ele vai abrir Tipo Windows Media Player Pra poder compartilhar Tipo as músicas É meio estranho isso aqui Isso aqui não é útil, beleza? O importante é aparecer isso aqui Computador Agora perguntar Ah, Draco Mas se não apareceu O que é que eu faço, Draco? Calma lá Vamos pro passos Se por acaso Você primeiro chegou até aqui, ó Nessa parte que tem Pelo menos A dispositivo de mídias Aí sim Você vai lá Em documentos Aí no meu caso Aqui, ó Eu quero compartilhar A parte dos documentos Agora perguntar Ah, Draco Mas se eu quisesse compartilhar Uma pasta que estivesse Na minha área de trabalho Seria o mesmo processo Você só vai ter que Clicar com o botão direito Na pasta Que você quer compartilhar Com a pessoa que está Na mesma rede local sua Você vai em Propriedades Após fazer isso Vai ter a parte De compartilhamento Você vai clicar Em compartilhamento Aqui vai ter Aqui o nome da pasta Onde é que está Sabe No meu caso aqui É aquele lá que eu mostrei Que é o desktop Tá um pouquinho diferente Mas não tem problema Você vai clicar em compartilhar E aqui, ó Você vai ter Mais ou menos assim, ó O que você está vendo aqui Está vendo desse jeito E aqui Só que você vai clicar Na setinha E colocar em todos 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 E adicionar E aí Ao fazer isso Vai aparecer aqui, ó Todos Está vendo, ó Todos Só que além disso Aqui no canto direito Vai ter leitura Por quê? Porque aqui está ativando Como se fosse apenas A permissão de leitura Ou seja Eu no arquivo Faço o que eu quiser Mas o computador Do meu amigo Que vai ter acesso A meus arquivos E só vai poder acessar Mas não vai poder modificar Entendeu? Eu queria, por exemplo Que a pessoa pudesse Modificar o arquivo Então como é que eu faço? Então vou clicar em leitura E vou colocar Leitura e gravação E além disso Vou clicar em compartilhar E olha só Acabou? Não Só clicar em pronto Ah, só que antes de clicar em pronto Uma coisa importante Isso aqui só vai funcionar Se por acaso O computador do seu amigo Estiver ativado Ou seja Se ele estiver ligado E se ele está no modo suspenso Porque digamos Ah, eu queria acessar O computador do meu arquivo Do meu amigo Com o computador desligado dele Não dá certo O computador dele Tem que estar ligado Tem que estar em uso Beleza? Então Pronto Além disso Você vai clicar aqui Compartilhamento avançado Você vai clicar E aqui tem Compartilhar pasta Tem que estar marcado E além disso Está aqui Parte do draft Que no caso é a parte Que eu criei aqui Você vai vir em permissões E aqui vai ter Todos Ou seja, todos podem acessar Só que outra coisa Aqui tem O que ele pode fazer Isso tem leitura Não, eu não quero só leitura O que ele possa Ter o controle total Ou seja Eu quero que ele Possa modificar o arquivo Porque digamos Ah, se for um documento de texto Dos lá Os formulários Dos clientes Então ele pode modificar Então você pode clicar aqui Controle total Beleza? Aplicar Ok E ok E fechar E pronto Olha só Tudo aqui Aparentemente vai estar certo Lembrando Esse processo que eu acabei de fazer Desde o começo do vídeo O seu amigo Do computador dele Tem que fazer a mesma coisa Ele vai ter que vir em rede Aí vai ter que clicar em Ativar o compartilhamento Fazer aqueles negócios Que eu ensinei tudinho No computador dele Se ele não fizer Ele não vai poder acessar Nada do meu computador Beleza? Mas enfim Se tudo der certo Aparentemente Já vai aparecer aqui Em computador Já vai aparecer Mas digamos Drak ainda não Apareceu o nome Desktop Ou seja Ao clicar aqui Ele No caso O meu colega Que está no outro computador Já poderia acessar Minha página E poder modificar Meus arquivos Está vendo? Só que digamos Drak Mas não está aparecendo Não o computador Só está aparecendo O nome Dispositivo de mídia Esse negócio aqui Que não dá para acessar Nada O que é que eu faço? Pronto Isso aqui é muito importante Isso aqui inclusive Aconteceu comigo Viu? Vamos lá O que é que você vai fazer? Outro processo Você vai ter que ir No seu computador Aqui Não tem o botão iniciado Windows 10 Clicar com o botão direito Clicar em Executar E aí você vai digitar Esse comando aqui Services.msc Novamente Service.msc Ok Pronto Você vai demorar um pouquinho A vez demora no máximo 30 segundos Mas no caso aqui Vai aparecer Essa janelinha aqui Com todo o serviço Do meu computador E você vai procurar O nome Deixa eu começar com P Já fiz Foi esquecer Cadê? Propaganda Propaganda Publicação De recursos De descoberta De função É uma lista enorme Mas você procura Com a letra P Publicação De recursos De descoberta De função Beleza? Provavelmente Aqui vai ter o nome Iniciar Beleza? Você vai Aqui Como eu já ativei Já está no modo Parar ou reiniciar Mas no seu caso Vai estar o nome Iniciar Bem pequenininho aqui Iniciar É que eu não posso Dar o zoom aqui Nessa área Vai estar o nome Iniciar Você clica Iniciar Só que Quer dizer que Tem que fazer isso Toda vez Que ele quer No computador Não Se você quiser Que ele acesse Toda vez Que você ligar No seu computador Já possa Açar seus arquivos Então Você vai clicar Com o botão direito Aqui na publicação De recursos De não sei o que Não sei o que Aí vai clicar Em propriedades E aqui galera Nessa janelinha Que apareceu Você vai clicar Aqui ó Tipo de inicialização Normalmente Vai estar em manual Ou seja Esse serviço Só vai estar funcionando Se você mexer manualmente Mas vamos trocar Para automático Só automático Com isso Toda vez Que você iniciar O seu computador Essa função De serviço Já vai estar ativada E o seu colega Do computador Já vai poder ter acesso A seus arquivos E ok E fechar E pronto galera Ao fazer isso É só você fechar Essa pasta E novamente Abrir novo O meu computador E clicar em rede E aí sim galera Vai aparecer o nome Computador E aí o seu colega Se você fizer isso Também no dele Lembra Tem que fazer isso aqui Também no dele No outro computador Tem que fazer Os mesmos Processos dele E aí ele vai poder Clicar aqui No seu desktop E acessar aqui Pasta do Drac No caso É a minha pasta Mas como eu falei Ah Drac Eu queria Se fosse no meu desktop A mesma coisa Eu vou aqui Em área de trabalho Que aí tem um bocado De arquivo Aí digamos Se eu quisesse criar Uma pasta Nova pasta E aqui Eu vou passar Esse arquivo aqui Vou passar Para a nova pasta Pronto Eu queria compartilhar Essa pasta com ele Então Botão direito Propriedades Compartilhamento Compartilhar Eu clico aqui em todos Aqui ó Todos Aí Adicionar Aqui ó Todos Aí leitura Não Leitura de gravação Compartilhar Pronto Depois clicar em Compartilhar avançado Compartilhar a pasta E permissões Coloca Permitir E alterar Vamos colocar só Permitir total Controle total Ok E ok Fechar E olha só Eu já compartilhei Essa pasta Então essa pasta Está no modo Compartilhamento Então Se eu for lá Em rede Escolher o meu desktop Que é no caso O meu computador Com esse nome Olha só Abri aqui a nova pasta Que está com O meu arquivo Aqui de vídeo Então Significa que Se eu quiser criar Uma pasta Com o meu computador Do meu colega Acessar Ele vai poder acessar E modificar Da forma que ele quiser Isso é muito bom Para trabalho Em grupo Galera Com vários computadores Beleza? Beleza Então está aí Tutorial meio avançado Mas para quem trabalha Com computador Isso aqui é muito útil Então se você gostou Desse vídeo Clique em gostar Aqui embaixo Qualquer dúvida Até sugestões De vídeos semelhantes Também Clique aqui embaixo Nos comentários E comente o que você quer E obviamente Se você não está inscrito No canal Dractoriais É só se inscrever No canal Para poder acompanhar Mais vídeo aulas Avançadas Que nem essa Virem as curiosidades Da tecnologia E tutoriais diversos Então vejo você No próximo vídeo Até a próxima E falou Se você gostou Desse vídeo Clique em gostei Aqui embaixo Veja também Outros vídeos Semelhantes a esse Aqui no cantinho Direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se No canal Dract Tutoriais Vejo você Na próxima Até mais